Eu tinha 19 anos de idade, quando eu tava numa festinha no meu bairro, né, ali na minha cidade. Era aquelas festinhas de barraquinha e tal, e tinha um homem lá muito bonito, muito simpático e todo elegante, sabe? Todo vestido assim, no traje social. Eu tava numa fase de curtição, pegação, eu não queria saber de namorar. Mas ele era tão legal, tão educado, tão carismático, tão homem, que eu não conseguia falar não. Então nós começamos a nos desenvolver, começamos a namorar. E nisso, a gente namorando, a minha família começou a se apaixonar por ele, porque ele fazia de tudo pela minha família. Só que eu, gente, eu não conseguia ser fiel. Eu comecei a atrair ele a roto. Eu traía pra caramba, eu dava perdido, eu enganava, eu mentia. Nossa, cara, eu fazia tanta coisa, tanta coisa, e ele começou a se desenvolver em segurança e ciúmes. Não era nada fora do normal. Ele tinha razão em tudo que ele cobrava, em tudo que ele falava. Só que eu era tão maldosinha, tão maldosinha, que quando ele pagava de ciumento pro meu lado, eu falava pra ele assim, é, você merece ser chifrudo. Eu traía ele e ainda falava isso pra ele. Só que ele não sabia que eu traía, né? Óbvio, ele sacava, ele sentia que tava acontecendo alguma coisa, mas ele nunca tinha descoberto. Bom, eu levei um relacionamento assim, três anos. Três anos sendo infiel, sendo mentirosa, as pessoas sabiam, as pessoas viam. Meus amigos se afastaram de mim completamente, eles não gostavam do que eu fazia. De repente, eu descobri que eu estava grávida. Mas é claro que não era dele. Era de um boizinho que era bem mais novo que eu, e que de vez em quando eu pulava cerca pra ir fumar maconha com ele? Pois é, era dele. Só que, claro, que eu não contei que não era dele, né? Eu virei pro meu namorado e falei pra ele que era dele. E ele, na hora, virou pra mim e falou assim, Eu não tô preparada pra ser pai. Aborta! E naquele momento, calma aí, né, gente? Tipo, eu era a pessoa mais sem juízo da face da terra, que nem a minha falta de juízo me fazia vontade de abortar o meu filho. Claro que eu fiquei com raiva, e aí ele acabou descobrindo de todas as minhas traições. Aí foi um baque. Aí ele se separou de mim e, quer saber? Eu não tava nem aí. Vocês acham que eu quetei? Quetei nada! Continuei saindo, continuei pegando, mesmo grávida, continuei ficando com outras pessoas e aprontando como se assim, como se essa fosse a minha vida. Aí é óbvio que eu virei pro boizinho que eu tava fumando maconha, que seria o pai do meu filho, e contei pra ele que eu estava grávida dele. E o que que ele fez? Pulou da cerquinha também, você acha que ele quis ficar no barquinho? Não quis ficar no barquinho? Não quis assumir a criança? E sumiu no mapa. E bom, vida que segue, né? Continuei zoando a minha vida do mesmo jeitinho. Detalhe, o meu primeiro namorado, né, no caso, o bonitão social, continuava pelo menos ligando pra minha mãe pra saber como eu e a minha filha estava. Mas enfim, ela sempre falava, continua sem juízo do mesmo jeito. E pra mim eu não era sem juízo, eu só era dona do meu nariz. Bom, com cinco meses de grávida, eu conheci um cara muito mais novo que eu. Gente, eu pegava muito cara novo. E aí eu acabei ficando com ele, mesmo grávida, ele quis ficar do meu lado. E a gente começou a namorar, né? E o meu filho nasceu, ele participou de tudo, não assumiu não, né? Ele era meu namorado. Sabe o que vocês acham que eu era fiel a ele? De forma alguma, eu traía ele pra caramba. E o pior, é que eu traía ele com o boyzinho que eu fumava maconha. O pai do meu filho, o verdadeiro pai do meu filho, que pulou do barquinho quando descobriu que eu estava grávida. Pois é, eu continuei traindo ele, traindo o meu namorado que estava me apoiando na gravidez pra ficar com o cara que me engravidou. Pra você ver tanto que eu era sem juízo. Bom, a vida foi indo tal quando eu descobri que estava grávida de novo. Só que dessa vez era do meu namorado, era dele de verdade. E eu fiquei bem mal, porque depois que eu contei pra ele que estava grávida, ele me contou que ele estava em dúvida sobre o relacionamento dele. E enfim, descobri que ele estava me traindo. Eu fiquei bem mal. Eu pensei que, por eu trair demais, eu descobri que um homem estava me traindo, não ia me doer. Porque eu já meti tanto chifre na cabeça dele, que um chifre também, eu receber um chifre, tá tudo bem, não ia doer, entende? Só que como eu estava grávida, eu estava mais sentimental, eu estava bem mal, sabe? Estava bem mal mesmo. Eu lembro que a minha mãe virou pra mim, falou sempre pra mim assim, Minha filha, afinal de contas, o que você quer de sua vida? Você é uma menina, 23 anos de idade, tem um filho, né? Já tem um filho de dois anos e pouco, tá com outro na sua barriga. Olha pra você. Eu era linda, eu era jovem, eu era atraente, eu era inteligente, mas eu era grávida, eu estava grávida e era solteira, eu era sozinha. E era de dois filhos, não era nem de um, era de dois. Afinal de contas, o que eu realmente queria pra minha vida? Eu comecei a pensar mais no que minha mãe me falava, sabe? Tipo assim, nossa, até quando que eu vou arrumar pessoas que querem ficar comigo, querem cuidar de mim, querem cuidar do meu filho e vou ficar traindo, vou ficar me metendo em situações desconfortáveis e desagradáveis, vou ficar parecendo filho. Daqui a pouco eu tô com 30 anos de idade e tô com 5 filhos nas costas. E foi quando eu realmente decidi mudar completamente a minha vida. Como todos os meus amigos ficaram muito magoados de descobrir que além de eu ter traído aquele cara que todo mundo amava ele, eu ainda menti, eu ainda tentei empurrar um filho goela abaixo pra ele, todo mundo meio que foi se afastando, todo mundo meio que tava decepcionado comigo, tipo, eu era mentirosa, eu era falsa, eu era manipuladora, então isso assustava as minhas amizades, então todo mundo se afastou. Só que quando eu resolvi mudar de vida de verdade, que eu vi que tipo, eu tava sozinha, eu era sozinha. Toda a minha curtição, minha cachaçaiada, minha bebida, minha farra, as transas que eu tinha, eram coisas tão fúteis e tão supérfluas e tão rasas, que não dava nem pra considerar isso como algo bom. E foi quando eu comecei a focar em realmente saber o que eu queria. Graças a Deus, dois melhores amigos meus começaram a se aproximar de mim novamente. Começaram a me dar força, a me dar coragem, a me apoiarem, a me fazerem acreditar que eu poderia, sim, ser feliz. Até que um dia o meu telefone tocou e era o meu ex, aquele do começo da história, né? O simpático, bonito. Tava perguntando como eu tava, como tava as crianças e se eu tava bem. Eu falei que sim, falei que tava solteira e ele me convidou pra jantar. E a minha mãe ficou muito feliz, né? E eu falei, ah, meu filho só tinha um mês de vida. Falei, mãe, mas fica com ele pra jantar? E minha mãe falou, sim. E eu fui. E lá no restaurante, eu contando, desabafando, né? Falando pra ele todos os meus problemas, as minhas dores, tudo que eu passei durante esse tempo inteiro. Eu pude perceber como ele é homem. Porque um homem de verdade, ele te apoia, ele te escuta, ele te abraça, ele te perdoa. Ele mostra que você é capaz, ele te admira, ele te levanta. E ele fez tudo isso em um jantar. Ele fez eu sentir uma admiração por ele, que eu nunca tinha sentido na minha vida. E por incrível que pareça, ele quis continuar comigo. Hoje nós estamos juntos. Meu primeiro filho tem 20 anos. Meu segundo filho tem 18 anos. E o meu filho com o meu marido tem 11 anos. Eu precisei passar por tudo isso pra dar valor nele. Hoje eu sou eternamente grata pelo marido que eu tenho, pelo pai, porque ele assumiu, registrou os meus dois filhos. E eu tenho um grande homem dentro da minha casa. Graças a Deus, graças a Deus. Eu não sofri tanto quanto eu poderia e deveria ter sentido por todo o mal que eu causei. E graças a Deus eu tenho uma pessoa incrível do meu lado. Oi, My Cat, tudo bem com vocês? Gente, eu terminei a história falando, que bom. Nossa, graças a Deus deu tudo certo pra ela. Ela conseguiu voltar. Ela conseguiu aprender a amá-lo, aprender a respeitá-lo, aprender a admirá-lo. E teve um grande ponto na vida dela, né? Porque o cara teve com ela, assumiu os filhos dela e continuou amando ela incondicionalmente. Independente de todas as vezes em que ela magoou, ele não retribuiu, né? Ele não praticou com ela o que ela praticou com ele. Isso é muito bonito e difícil de se ver. Por isso que eu escolhi essa história. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês também tem alguma história parecida, deixe nos comentários ou me mande sua história. Curta, comenta, compartilha, se inscreva. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.